Vamos lá gente, estamos aqui em mais um vídeo pra vocês em nossas redes sociais trazendo um caso agora diretamente da cidade de Presidente Dutra um assalto realizado a um posto de combustível com uma pessoa ferida é isso mesmo que você ouviu e as câmeras de segurança conseguiram registrar todo momento da ação aí desse beliante que como você pode ver nas imagens que a gente começa a disponibilizar pra vocês mostram aí duas pessoas conversando, tá embaçado até o exato momento pra gente preservar a moça aí da dona da moto aí no momento que chega o bandido anunciando o assalto tenta buscar a moça e o pessoal sai correndo do posto e aí um dos funcionários tenta correr também e é alvejado por esse beliante que agora e o rapaz que sofreu aí, que foi baleado, ainda conseguiu se levantar vamos mostrar pra vocês o vídeo pra vocês que estão acompanhando aqui as nossas redes sociais olha aí, o momento em que duas pessoas estão conversando a cliente e a funcionária do posto de combustível no momento em que um beliante chega anunciando o assalto e a mulher, a cliente, viu o momento e tentou sair e ele foi atrás da mulher e o pessoal começou a correr nesse momento e ele disparou contra um funcionário e pra fugir com mais agilidade pegou a moto da cliente e saiu do local segundo informações que já nos repassaram o funcionário passa bem pelo menos são as informações que chegaram pra mim aqui que ele está hospitalizado e que a polícia está nesse momento em busca desse rapaz aí que efetuou esse assalto a esse posto de combustível lá na cidade Presidente Dutra então a qualquer momento a gente pode ter informações atualizadas sobre esse rapaz que chegou aí e olha, não teve pena não ele disparou por sorte por sorte este funcionário escapou pelo visto ele deve ter acertado o braço do rapaz então ele atirou pra matar o que é de indignar aí um meliante desse vai preso e a justiça bota na rua de novo né tantos casos acontecendo aqui na nossa região e a gente pede todo dia pra Deus nos abençoar é acidente é crime é pessoal é marido matando mulher e agora aparece esses enviados do capeta pra infernizar a vida do trabalhador é lamentável esperamos que a polícia possa colocar as mãos desse meliante o mais rápido possível pra tirar pelo menos por um período da circulação da sociedade de bem esse é mais um vídeo pra vocês que nos acompanharam aqui nas nossas redes sociais muito obrigado se inscreva comenta curta compartilha se inscreva no nosso canal no youtube um abraço pra vocês e que Deus nos abençoe tchau gente e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe e que Deus nos abençoe